É isso aí, gente, vamos ver mais um Fala Lá Terracios. Hoje vamos falar da série Minha Vida com a Família Walter. É a história de Jack, que mora em Nova Iorque, tem uma vida legal, boa, e aí, mas as coisas mudam quando a família morre. Ou seja, alguns acidentes, o pai e a mãe morrem junto com a irmã, e ela aí precisa mudar para o Colorado, pois a vontade da mãe dela, se ela morresse, se acontecesse alguma coisa, foi se ela fosse viver com a melhor amiga dela, Catherine. E aí ela muda para o Colorado, onde ela conhece Catherine e George, que são casados e tem mais sete filhos e dois primos que moram todos juntos. Ou seja, a família é enorme, no meio do nada, assim, é uma fazenda no quase meio do nada, e ela tem que se adaptar a essa nova vida. Ela começa a estudar, volta a estudar, tudo é novo, tudo é meio ruim, ao mesmo tempo ela tenta ali se adaptar, e aí ela se envolve com os meninos, são vários meninos ali, e ela acaba ali se envolvendo com a Alex e Cole, que são irmãos, filhos de Catherine e George. Alex é certinho, que faz tudo certinho, já a Cole é todo rebelde, todo mulherengo, também para a vida, e é um desiludido, porque não pode mais jogar futebol, então não sabe mais o que fazer da vida. E ela, a Jack, fica entre os dois. Fora, tem todas as outras famílias, né, George e Catherine têm os problemas com a fazenda, que não vai bem, então pensam em vender a fazenda, sem avisar os filhos por enquanto. Os filhos vivam brigando, principalmente Alex e Cole, né, por causa de Jack agora, tem aquela rivalidade, né. A roteira é tipo novela das seis com malhação, sem muitas grandes pretenções, os personagens também não têm, assim, grandes nuances, né, aquela coisa meio bem adolescente, passa dentro do colégio, na fazenda, né, e tudo mais. Bom, tem o filho Will também, que é o mais velho, né, que tem problemas lá com a Heather, eles brigam, voltam, casam, e ele tenta ali, né, uma solução para salvar a fazenda dos pais. Nesse meio todo, né, Jack se envolve com Alex, depois acaba beijando Cole, né, e fica aquela coisa toda meia, né, entre os três, e aí ela entra em parafuso, né, basicamente, e vai embora da fazenda. E aí fica o gancho da segunda temporada, ela vai embora, deixa os dois ali, né, deixa a família, né, quando ela começou a se adaptar, quando ela começou a entrar dentro do ritmo da família e tudo mais, foi quando a coisa aconteceu, e ela aí resolveu ir embora com o tio que, né, já estava afim de ficar com ela, né, já estava, falei, no começo ele não queria, mas depois, né, resolveu que acho que seria a melhor coisa ela voltar para Nova York. E é isso que dá na última cena, lá dentro do avião, indo embora, ou seja, ficou o gancho para a segunda temporada dessa série de dez episódios da Netflix, que é, como eu falei, uma novela da seis misturada com uma leção sem grandes pretensões. Os atores estão adequados, né, a direção normal, nada assim, uau, né, tem reviravoltas, a história é até meio lentinha, contada sem querer, assim, transformar, coisas loucas acontecendo, é tudo bem guardadinho, tudo bem arrumadinho, tudo bem certinho, essa é a verdade, mas vale a pena, né, assistir Minha Vida com a Família Walter. É isso aí, fique conosco, deixe seu like, se inscreva no canal, e voltaremos a qualquer momento com mais do que? Fala Terráqueos!